Fala rapaziada, firmeza? Estamos de volta na área, Capitão Caverla, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de agora eu vou estar mostrando um novo método da gente estar bugando para duplicar veículos solo. Exatamente. Muita gente tem dificuldade já com o glitch solo de duplicar, que é muito chato de se fazer. Eu já trouxe aqui várias vezes, realmente é um método muito chato, principalmente quando a gente fala daquele esquema de apertar o X e R2 ao mesmo tempo. Mas surgiu este método trazido pelo Glitchman Online, o francês, que descobriu uma maneira mais fácil de estar fazendo isso. Porém, tá galera, eu não recomendo fazer o glitch, já não recomendava antes e muito menos agora, porque a gente vai gastar uma grana para estar fazendo isso. Mas vou mostrar, porque é novo, né? Enfim, a gente está aqui para estar mostrando as opções que temos. Faça quem quiser fazer, mas eu não sugiro, porque tem outros métodos mais fáceis. Estou numa sessão de convite, precisamos ter um modo de mira diferente. Eu sugiro mira livre assistida, que é o modo de mira menos utilizado por outros jogadores. O que mais que a gente vai precisar? Obviamente que o nosso escritório executivo pode ser qualquer escritório da cidade de San Andreas, que vai dar certo. E dentro do escritório precisamos ter as garagens, galera. Ou a garagem, tá? Com pelo menos uma vaga vazia para estar salvando o veículo. Lembrando que precisamos ter também a oficina de veículos lá dentro do escritório. É primordial para estar fazendo qualquer mudança no veículo, assim que ele for duplicado. Galera, o esquema aqui é o seguinte. Vamos ter que fazer uma mudança no nosso centro de operações móvel. Mas antes, a gente já vai comprar uma fajo e deixar dentro do com. Veja que eu tenho uma fajo já prontinha lá dentro do meu caminhão. Agora que é a hora ruim, tá galera? Da gente, deste glitch. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer esta mudança, tá galera? Veja que esta semana a Rockstar colocou aí uma porcentagem de desconto aqui no caminhão, né? Então, no espaço 2, a gente vai deixar aqui como oficina de veículos e armas. Exatamente, galera. Eu vou fazer, tá? Olha só, o valor é 573 mil. O valor real é quase um milhão, né? Mas eu vou mostrar, então eu vou renovar o meu caminhão aqui para a oficina de veículos, tá? Olha só, já perdemos aqui 570 mil dólares, tá galera? Já fiz a modificação no meu caminhão, tá? Para começar, vocês podem ver que não compensa jamais de estar fazendo esse glitch. Mas eu estou mostrando como criador de conteúdo. Olha só, a gente vai necessitar ter também um veículo que entre dentro do Avenger, podemos dizer assim. Porque quando a gente faz essa modificação, o com fica como se fosse o Avenger. Então, pode ser o de luxo, pode ser o screenjet, pode ser o dune de combate, tá? Não importa, um veículo armado. Chegou aqui dentro, agora é hora da gente estar procurando qualquer jogador que esteja jogando com o modo de mira diferente. Pois vamos precisar seguir fazer aquele esquema. Confirma o primeiro, cancela o segundo, tá? E eu vou mostrar o que tem que ser feito. É muito fácil de bugar, tá? Lógico, vai ajudar a bugar aquele esquema, né galera? Sem precisar apertar o X e R2 e ainda seguir o amigo, que é muito difícil de acertar aquilo. Então, presta atenção que eu vou colocar em câmera lenta para vocês verem o que tem que fazer, tá? Mas é muito rápido. Olha só, vamos lá, eu vou seguir o amigo aqui, ó, várias vezes, tá? Para que o alerta venha bem rápido. Olha só, vamos lá. Confirma o primeiro, cancela a segunda. Vou lá de novo, cancelo, confirmo e cancelo. Confirma e cancelo, tá? Para o alerta vir bem rápido. Agora, eu vou cancelar e vou deixar em cima de sair do centro de operações móvel. Eu vou confirmar para sair, vou seguir o amigo, confirmo o primeiro, cancela o segundo e setinha para a direita sem parar, tá galera? Olha só, cancelei setinha da direita, setinha da direita, a gente volta para o menuzinho da oficina. Já estamos bugados, galera, mas tem que ser bem rápido para estar fazendo isso aqui, ok? Eu coloquei em câmera lenta, obviamente, que foi para mostrar como se faz, ok? Feito isso, vocês acertaram uma falha? Então, vamos cancelar o menuzinho com A ou B, né? Olha só, e aí a gente vai sair do bunker. Clique para sair do bunker. A gente vai ser spawnado lá fora, né? Obviamente, fora do bunker, ok? Agora, a gente vai pegar o veículo, seja ele qual veículo que você estiver, tá? E a gente vai até o ponto aonde temos que ir, né? O ponto aonde a gente costuma chamar o nosso centro de operações móvel, que é bem aqui nessa localidade, aonde a gente costuma, né? Repito, pegar veículos do amigo, né? Então, chegamos aqui, abre o menu de interação e vamos solicitar o nosso caminhão, né? Porque agora começa uma outra dor de cabeça, tá? É um glitch inconsistente, tá galera? Não compensa mesmo de estar fazendo, mas eu estou mostrando. Olha só, vou devolver o deluxo ou o veículo que vocês estiverem fazendo, né? E agora, vamos gastar mais grana, galera, pra quê? Pra estar voltando o nosso caminhão para o esquema normal. Espaço 2, né? Coloque aí ou o módulo vazio ou a oficina de armas, assim que vocês preferirem, ok? Eu vou deixar aqui o módulo vazio e aqui no espaço 3, o armazém pessoal de veículos, porque ele está como a oficina de veículos. E vamos gastar mais 117 mil dólares, galera, exatamente. Mais um motivo, né? Que eu não recomendo, mas estou mostrando que quem quiser fazer esteja a la vonté. É, exatamente. E só pra mostrar aqui, pra confirmar, ainda a nossa fagio, né? Continua lá dentro, galera, exatamente. Se não tiver, então compre uma já imediatamente. Depois que vocês colocarem o armazém pessoal de veículos. Agora, vamos levar o caminhão até o famoso ponto, que pode ser também ali do lado, né? Da Los Santos, aqui do centro da cidade. Tem um local ali que dá pra colocar ele lá de baixo. Mas eu prefiro fazer aqui mesmo. Se não me engano, é uma entrada de um shopping ou um hotel, sei lá, né? E vamos colocar ele aqui de baixo, ok? Vejam ali que tem um duto de ar ali, né? De, sei lá, pode ser um duto de ar ou de ar-condicionado, enfim, né? Olha ali, o caminhão tem que ficar encostado aqui, bem aqui, né? E agora a gente chama, através do mecânico, o veículo que você quer duplicar. Sugiro veículos da Arena War, como o Easy Futuraço, que mesmo sendo a cópia, ele vai valer aproximadamente 2 milhões de dólares se você tunar ele todo no máximo. Ou pode duplicar um carro super, mas aí, o que vocês têm que fazer? Dupliquem ele, vendam o original e fiquem com a cópia, pois a cópia não tem valor de venda, ok? Então, eu vou duplicar mesmo aqui o Easy Futuraço, né? Que é um dinheiro, é um veículo que dá um retorno bacana pra gente, tirando aí também o Elege personalizado, Slavan, né? Olha só a placa, eu tenho uma placa personalizada, só mesmo pra mostrar que vai pegar a placa daquela fajo que está dentro do nosso caminhão. Vou colocar aqui, ó, o veículo bem na traseira do com, vou deixar a porta aberta, tá? E uma outra dica, tá, galera? Vamos abrir o menu, vamos vir aqui em veículos e vamos ligar o motor do veículo, tá, galera? Vou ligar o motor do meu Easy Futuraço. Vamos agora pra parte ruim, exatamente, mais uma, né? Entra no caminhão, né? Desconecte, setinha da direita, aperte, tá? E saia correndo assim que a carroceria for desacoplada da boleia. Corram pra dentro do caminhão, ou melhor, do Easy, e já entram, já colocando setinha da direita e X, setinha da direita e X, setinha da direita e X, se der certo, obviamente que a gente vai sair da tela preta, como deu certo pra mim aqui. Se der errado, né, galera? Infelizmente, tem que fazer tudo de novo, gastar mais grana e tudo mais. Olha aí, pegou a placa da fajo, 0,24, é o final da placa daquela fajo que estava dentro do nosso caminhão, ok? Olha só que o caminhão volta, né? Ele toma conta aqui da rua, né? E a gente tem que levar agora este veículo pra estar salvando ele de vez, ok? Em uma das nossas garagens executivas, tem que estar vazia, pelo menos com uma vaga, né? Pra que entre sem nenhum problema, ok? Se tiver algum... se tiver a garagem cheia, não terá como duplicar o veículo, tá galera? Então, tá aí, chegou aqui dentro, quer fazer? É massivo, tá? O problema é acertar a segunda duplicação, ou a terceira, ou a quarta, enfim, eu nunca passei de uma segunda duplicação com esse glitch. Por isso que eu não sugiro jamais pra vocês estarem fazendo, mas quem quiser arriscar, tá aí. Compre um novo Elege ou uma fajo, coloque dentro do caminhão, tá? Volte para o veículo que está duplicando, coloque setinha da direita pra estar salvando ele de vez aqui na oficina, ok? Coloque aí, placa, o que vocês quiserem, qualquer mudança, só mesmo pra estar salvando ele 100%, ok? Então, galera, tá aí essa dica. Eu sei que muitos vão me apedrejar, mas enfim, estou mostrando pra vocês que tem mais um método aí pra estar bugando. Like no vídeo é a única coisa que eu peço pra vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.